Como abrir conta no Santander pelo celular Acesse a sua loja de aplicativo na Play Store ou na Apple Store. Pesquise por Santander. Baixe o aplicativo. Toque em peça-conta mais cartão. Você será direcionado para o site santander.com.br. Coloque seu CPF. Informe o seu número de celular com o DDD e toque em continuar. Será enviado um SMS para o número informado. Coloque o seu nome conforme está no seu CPF. Coloque o seu nome completo. Coloque seu e-mail. E confirme o seu e-mail. Toque em continuar. Sua data de nascimento. A sua profissão. Coloque a sua escolaridade. E sua renda mensal. Em seguida toque em continuar. Coloque o CEP da sua residência. O número da sua residência. E toque em. Declaro que não tenho outra cidadania além da brasileira. E tenho domiciliio fiscal apenas no Brasil. Toque em continuar. Para mim foi oferecido o cartão de crédito Free Visa. O cartão de crédito sem anuidade. Se eu estiver de acordo com esse cartão. Toco em quero esse. Escolho a data de vencimento. Toco em continuar. Será enviado para o meu celular a senha do cartão de crédito. Foi oferecido o seguro para o cartão de crédito. Eu posso optar ou não optar. Toco em continuar. Escolha qual conta corrente deseja abrir. De acordo com a sua renda e suas necessidades. Sempre verifique os serviços e benefícios de cada pacote. O Santander oferece duas contas correntes sem mensalidades. A conta corrente com serviços essenciais. Nela é possível realizar 4 saques por mês. Duas transferências entre contas Santander. E dois extratos mensais. Ou a conta Santander Free. É uma conta corrente sem tarifas. Ela oferece saques ilimitados gratuitos. Chat 24 horas por dia, 7 dias da semana. E tudo é feito diretamente pelo aplicativo Santander. Escolho qual conta eu desejo abrir. Eu posso optar por ter limite da conta corrente. O limite da conta oferece 10 dias sem juros. Para isso, basta cadastrar o meu CPF ou o meu número de celular com chave PIX. Vou habilitar o limite de crédito na conta. E agora, para finalizar, vou enviar uma selfie do meu rosto e a foto do meu RG e CPF. A proposta de abertura da minha conta corrente será analisada em até 5 dias úteis. Se for aprovado, receberei o e-mail com as informações da agência e da conta corrente. Depois de aprovado, basta acessar o aplicativo e movimentar sua conta corrente Santander. Gostou desse vídeo? Já deixe seu like, aproveite e compartilhe com seus amigos. Se ficar com alguma dúvida, comente aqui abaixo nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever para mais dicas e informações sobre cartão de crédito e conta corrente. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo!